Internautas da TV Macard, estamos hoje aqui no município de Potiretama, vamos acompanhar o segundo encontro pedagógico 2023, onde vai reunir diversas autoridades, professores e amanhã, dia 1º de agosto, é o retorno às aulas em toda a rede pública do município. Potiretama tem escolas nota 10, reformas em várias escolas, ampliação e está sendo destaque aqui no Vale do Jaguari, então vamos acompanhar a partir de agora. Agora a gente conversa com a primeira dama do município de Potiretama, Elaine Melo, muito atuante em todas as áreas do município, principalmente na educação, a educação de Potiretama, com escolas nota 10, escolas sendo reformadas, e vários outros segmentos, e também esse momento tão importante que é o encontro dos professores, tem esse diálogo muito bom para iniciar o segundo semestre de 2023. Então a primeira dama fala para os nossos internautas desse momento, e o momento que Potiretama também está vivendo na educação. Bom dia, bom dia a todos que escutam a TV Macaro, bom dia Platini, para mim é uma honra muito grande a gente participar desse momento, nosso segundo encontro de professores, para iniciar o segundo semestre com o pé direito, esse é o segundo ano que a gente realiza esse momento em agosto, e para a gente é muito gratificante essa valorização que a gente está tendo com a educação, não só com o professor, mas sim com a educação do nosso município. Esse ano a gente está fazendo de forma diferente, nós fomos premiados, escola nota 10, no nono ano, acredito eu que tenha sido a única aqui do Vale do Jaguaribo. Então para a gente é uma gratificação muito grande, e a gente não poderia deixar de realizar esse momento de valorização com os nossos profissionais. A educação hoje do município passa por um grande avanço, só esse ano a gente está reformando três escolas, e estamos reformando uma escola com uma ampliação. E também estamos concluindo a nossa creche pró-infância, que acredito eu que seja um sonho de todos os poteratomenses. Então a gente não poderia deixar de realizar esse momento. Então agradeço demais a vocês da TV Macaro, agradeço em especial a todos que fazem educação do nosso município. Então meu muito obrigado, e se Deus quiser esse ano vamos comemorar mais coisas pela educação. A secretária de educação do município de Portiletama, Sandileva Martins, é uma secretária bastante atuante, vai falar desse segundo semestre, vai iniciar a partir de amanhã, aqui com a volta às aulas do município de Portiletama, e também com esse momento tão importante para os professores. Bom dia, bom dia TV Macaro, a todos que nos acompanham através dela. Na verdade, nós estamos aqui já no nosso primeiro dia leitivo, do semestre leitivo de 2023, só que de uma forma diferente. Estamos fazendo um encontro pedagógico com todos os nossos professores, porque acreditamos que o primeiro dia, ele precisa ser um dia de renovação de energias, um dia de estudo, um dia de reflexão, para que o nosso professor, ao adentrar no primeiro dia de aula com o teu aluno, com o seu aluno, ele possa dar cada vez mais o melhor de si. E é nessa crença que nós trabalhamos, é nessa premissa que a gente acredita que o nosso semestre leitivo de 2023, ele está começando com uma cara nova, com energias bastante positivas. Vocês estão acompanhando, foi um momento muito fervoroso, muito positivo. Agora, uma palestra com o nosso colega Eric, uma pessoa que sempre contribui conosco, que vem, que troca experiência, e é assim que vai dando certo. E Portiletama, graças a Deus, é a educação caminhando bem, finalizando reforma, iniciando reforma, e é assim que nós vamos seguir, é assim que nós vamos melhorar, se Deus quiser, cada vez mais, a educação desse povo, se Deus quiser. Eu sou com o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, do município de Portiletama, Cléber Lândio, que também é professor, é um educador, e está aqui também falando, vai falar um pouco sobre esse momento tão importante, que é o segundo semestre, o início, é começando amanhã aqui no município de Portiletama, Portiletama, que tem uma educação com escolas nota 10, reforma de escolas. Queria que você falasse um pouco sobre esse momento que Portiletama está vivendo na educação. Bom dia, Platini, bom dia, TV Marcário, bom dia a toda a população de Portiletama. Quer dizer que é um momento de gratidão estar aqui participando de um momento tão importante para o município, que é a educação. Falar da educação de Portiletama é um orgulho muito grande, é um orgulho porque podemos estar hoje em dias com pagamento em dias, dos funcionários em dias, um pagamento que nunca aconteceu feito no dia 28 do corrente mês para os funcionários. É começando o segundo semestre com a reforma em todas as escolas do município, é começando com uma formação riquíssima para os funcionários, esse acolhimento se conta bastante na gestão Luandantes, e quero dizer para você que é um momento muito importante fazer parte dessa gestão Luandantes, porque ele está dando visibilidade a todo o corpo da educação, não só com a educação, como toda a gestão do nosso município. Muito obrigado. Diretora, fala para a gente qual é a expectativa para o retorno das aulas, novo semestre, novas expectativas, acredito. A Portiletama tem se destacado bastante neste ano na educação. Bom dia, bom dia TV Macario a todos que nos assistem. As expectativas de um bom retorno, e sempre voltado à continuidade desse trabalho, que tem sido de grande desenvolvimento na educação das nossas crianças. Então, que nós possamos realizar mais um semestre de verdadeiras conquistas na educação dos nossos alunos, e que esse encontro venha fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Muito bom dia aí a todos. É, os desafios sempre vão existir, né? E é exatamente eles que vão dizer se a gente vai ser forte diante deles ou não. Aqui nós já começamos desde o ano passado umas aulas diferentes, onde nossos alunos vão ter a oportunidade, terão a oportunidade de ver a questão teórica, a questão prática aqui na escola. E agora nós conseguimos implantar também o tempo integral no ano, que também tem uma disciplina própria de laboratório. Então, eles já veem essa questão prática também, de teoria e prática em sala de aula também. Quando a gente não pode levar ao laboratório, eles vão levar até eles lá. E essas aulas também não só são na escola, né? A gente tem momentos de sair, a gente já fez algumas visitas aí no município, com alguns sítios arqueológicos que temos. E a gente vai dando esse exercício aqui em Ponteletão mesmo, né? Que é uma das nossas exigências, para que tome conhecimento do que se tem da nossa cultura no município. Diretora, diretora da escola do Riacho Seco 1, município de Ponteletama, que nos últimos meses passou por uma grande reforma e ampliação. Deixa a diretora falar sobre isso também, o retorno às aulas aí 2023.2, segundo semestre. Bom dia, bom dia a todos da TV Macario, bom dia a todos os portos diretamenses. Em especial hoje é a nossa educação, que se encontra no retorno do segundo semestre. E aí é muito gratificante a gente retornar às aulas com a nossa escola reformada. Hoje ela encontra-se com salas que não estavam em funcionamento, devido aos estados físicos. E hoje a gente já está com elas prontas, a escola encontra-se pronta, aguardando as nossas crianças. Os nossos profissionais estão hoje na capacitação, aqui em formação, com o Eric, com a Juliane. Então, isso é muito gratificante para a gente. Agradecemos a Deus, especialmente aos gestores, à secretária de educação, aos formadores. E a educação pode também se agradecer por toda essa dedicação. Bom dia, meu nome é Aloysio, sou professor de matemática, lá da escola Cosme Paulino, da Caatinga Grande. A expectativa para esse resto de ano é que a gente possa consolidar o resto do conhecimento dos alunos, que é o ensino do sexto ao nono, e que a gente possa elevar o máximo possível para conseguir ótimos resultados. Não só pelos resultados, mas para que eles tenham um bom aprendizado, mais sólido, e que eles possam levar isso para a vida toda. A gente sabe que o ensino médio já está batendo na porta dos alunos do nono ano, e é muito importante que eles cheguem lá firmes e fortes, para poder passar por essa etapa. E agora é integral, e eles têm que superar isso. Bom dia, eu sou Bruna Lucena, sou professora da Escola Maria Leite. A escola é essa que foi reformada, foi ampliada pela gestão Luandantas, uma escola que foi construída quando eu ainda era criança, estudei nessa escola, foi a minha primeira escola, e hoje estou lá atuando como professora. Então, é uma expectativa cheia de gratidão, com uma perspectiva também de colher bons resultados, porque é uma escola reformada, com conforto, com uma qualidade melhor, para que a gente possa realizar um bom trabalho, e também os nossos alunos, hoje o meu filho, aluno também dessa instituição, ele receba também um ensino de qualidade em uma escola que foi reformada, foi ampliada para trazer mais conforto para as nossas crianças. Então, para mim, é gratificante estar trabalhando na gestão Luandantas, na Escola Maria Leite, escola que eu estudei, que hoje o meu filho estuda, e que eu espero proporcionar aprendizado para as nossas crianças. Diretora, a Escola da Ação aqui teve grandes avanços na educação, também nesse primeiro semestre, e agora iniciando, a partir de amanhã, o segundo semestre, fala um pouco para os nossos internatos, qual a expectativa para 2023.2, o retorno das aulas. Bom dia, TV Macario, bom dia a todos os professores que estão hoje participando da jornada pedagógica, iniciamos o nosso segundo semestre, hoje, a pontapé inicial, e a gente só pede a Deus para que continue abençoando, iluminando, e que a gente possa fazer um trabalho bem produtivo, junto com os nossos professores, em busca sempre mais de melhoria e de uma aprendizagem de qualidade para os nossos alunos. Bom dia, TV Macario, e assim, estamos aí com toda a força, com toda a garra para a gente começar esse segundo semestre, acreditando que a gente vai construir mais ainda a educação, já que cada dia alavanca mais, cresce mais, a gente vê os nossos resultados, nós estamos vendo os alunos a cada dia se empolgarem mais e ver que realmente o nosso futuro está dentro da educação, a aprendizagem, e nós professores estamos naquela garra também, a gente não para de procurar ideias novas, de cada dia trazer algo melhor para o mundo, a gente sempre tem aquela luta do SPA-S, tem o SAEB, então assim, a gente vive em constante momentos de avaliação, e que isso é bom porque a cada dia a gente procura os desafios e a cada dia a superar esses desafios e graças a Deus Pó-Tiretama hoje é só crescimento. Bom dia, é com imensa satisfação que a gente retoma agora no segundo semestre com a escola reformada, professores com pico elevado para que a gente possa continuar nessa jornada, nesse desempenho para os nossos educandos, o nosso intuito é cada vez dar o que há de melhor para os nossos alunos. Bom dia, eu sou a Anunciação, eu ensino a jovens e adultos do EJA, aqui na escola André Campelo de Pó-Tiretama, e essa expectativa agora para o segundo semestre, graças a Deus, é muito positiva, porque nós estamos colhendo, plantando para colher lá na frente, buscando sempre agora nos planejamentos, se aperfeiçoar para levar mais aprendizagem e mais conhecimento para os nossos jovens e adultos, porque nós chamamos jovens e adultos, mas nós sempre estamos aprendendo, tanto na sala de aula como também no EJA.